E aí pessoal, tudo bom? João Cesar da High Sales Digital Performance e hoje nós vamos falar sobre estratégias de marketing de conteúdo para performance. Bom, a estratégia, o marketing de conteúdo em si, ele é algo assim fundamental a mais a longo prazo, tá? E aqui nós vamos passar algumas estratégias que a gente adota na nossa agência, para os nossos clientes em relação à estratégia de marketing digital, tá? A primeira coisa que a gente busca entender com o cliente é quais são as suas metas, tá? Então, na definição de metas a gente já procura entender se nós vamos fazer esse desenvolvimento de uma forma interna ou externa, tá? E aí você também precisa entender isso, de repente a pessoa como cliente, você como cliente pode ter um desenvolvimento de conteúdo interno e é desenvolvimento de conteúdo, a gente pode ver quais são os conteúdos que você vai desenvolver, são vídeos, são e-books, são infográficos, e-mails, blogs, artigos para blogs, né? Enfim, uma série de conteúdos, webinar, palestras, enfim, tá? E como é que você vai desenvolver isso? Se você vai desenvolver isso de uma forma interna ou se você vai contratar uma agência ou um desenvolvedor, um redator, uma empresa que faz conteúdo para desenvolver esse produto, tá? E aí você também define quais são os canais que você vai utilizar. O que a gente sempre recomenda, e vamos falar mais para frente um pouco sobre isso, é que você precisa utilizar no maior número de canais possíveis um mesmo conteúdo, ok? Mas é importante você entender aonde o seu público-alvo está. Ou seja, aqui é importante a pesquisa, que a gente sempre tem recomendado, para entender se o seu público está no Instagram, se está no Facebook, no YouTube, se está em uma determinada rede social específica ou não, tá? É importante a gente entender o seguinte, às vezes as pessoas, elas nos procuram com uma necessidade muito latente, muito para agora, né? Então, é importante você explicar para a pessoa qual a diferença entre o marketing de conteúdo e o SEO, o marketing pago, a publicidade paga, e explicar que a publicidade paga, você pagou, você já começa, claro, com uma boa campanha, etc., você começa já a aparecer e começa a ter resultados, mas o marketing de conteúdo, ele é mais para longo prazo, para você ter resultados orgânicos. Uma coisa bem, assim, importante de você sempre salientar e você entender é que quando você faz um marketing pago, você fica dependendo sempre das plataformas de publicidade, como Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads e assim vai, e o orgânico você acaba consolidando a sua empresa ao longo do tempo, tá? De tal forma que você passa a ter um público fiel ao seu conteúdo, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, aconteceu agora recentemente em uma agência de um amigo nosso, eles tinham uma base muito grande de clientes para assistência técnica. E, pelos motivos de estratégias do Google, eles só faziam Google Ads, não faziam para os clientes marketing de conteúdo, ou o Google simplesmente foi lá e disse, olha, a gente não vai mais deixar aparecer empresas que tenham assistência técnica. Não sei por que exatamente, acabei não pesquisando os motivos. Eu sei que nenhuma campanha dessa agência passou a ser autorizada mais pelo Google. Então, imagina só o problema dessas empresas se ela tem apenas o seu tráfego, né? Para o tráfego das suas empresas, o Google Ads. Então, é importante você ter tanto o link, a publicidade patrocinada, quanto a publicidade orgânica, tá? Então, é você construir uma audiência. Mas, lembrando que isso não é da noite por dia, isso é mais longo prazo. Por isso que as metas, a definição de metas, ela é muito importante, tá? E aí, também cuidado com o marketing de vaidade, tá? Às vezes a pessoa, ela quer ter um monte de curtida no Facebook, ter seguidores, etc. Cara, isso não gera dinheiro, isso não gera negócio. O que gera negócio, realmente, é você ter um público engajado, é você ter movimentação e uma estratégia muito bem consolidada para o marketing de conteúdo gerar negócio e apoiar a geração de negócio, tá? O marketing de conteúdo, ele não gera, assim, tanto negócio quanto o link patrocinado, mas ele é um bom canal de aquisição também, ok? Bom, depois a gente verifica quais são os melhores conteúdos para o público. Então, é importante no marketing de conteúdo você também identificar o seu público, o seu persona, quem é, o que faz, a idade, a forma, enfim. Como é que a gente, normalmente, a gente faz, tá? A gente faz uma pesquisa, tá? De palavras que o público busca. Não adianta você ficar falando, assim, de coisas aleatórias, não. Isso precisa ser estrategado, tá? Você precisa fazer essa pesquisa. A gente já já vai mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente usa aqui e você pode escrever sobre dores, medos, dúvidas, necessidades, dificuldades. Tudo isso vai gerar bastante engajamento em relação ao público, porque são situações do dia a dia que você vai estar conversando com as pessoas e isso é bem legal. O planejamento é super importante. Eu vou fazer 80%, 70%, mais ou menos, 70% a 80% de topo de funil, que é para uma descoberta, para você passar conteúdo, por exemplo, resolvendo problemas, resolvendo situações para o seu cliente. Depois você vai trabalhar aí mais ou menos uns 10% a 15% de meio de funil, tá? E aí já é um conteúdo mais especializado, você vai estar aí dando dicas mais aprofundadas e fundo do funil, aí são conteúdos extremamente ricos, como e-books, infográficos, depoimentos, vídeos, aí são conteúdos assim que realmente você está resolvendo uma dor da pessoa e jogando já a pessoa para uma página de captura, tá? Topo de funil e um pouco de meio de funil, assim, procura não vender, procura sempre você passar para a pessoa dicas, informações, resolução de problemas, problemas de dores, de dúvidas, sem assim aquele intuito de vender, 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 compra aqui, compra aqui, não. Resolva os problemas, cria ali uma autoridade, traz um engajamento para o seu público e depois sim você joga ele para o meio e fundo de funil, tá? Aqui no planejamento você também, de acordo com o seu público, vai verificar qual a linguagem que você vai utilizar, mais formal, mais informal, mais jovial e assim afora. Os dias de postagem, por exemplo, a gente já teve cliente aqui que a gente postava quatro conteúdos por dia, então um de manhã bem cedinho, variando ali entre seis e oito da manhã, um no meio do dia, um no, desculpe, no meio da manhã, um no meio do dia e um no final do dia, variando também entre quatro e oito horas da noite para a gente poder entender. Depois a gente diminuiu isso para dois, depois diminuímos para um por dia, dois conteúdos por dia, um por dia e depois a gente acabou diminuindo isso para dois por semanas e hoje a gente está fazendo aí um conteúdo por mês, tá? Então assim, só para você entender quais dias e qual a frequência você vai utilizar esses conteúdos, tá? Na frequência você pode também fazer reaproveitamento, hoje esse cliente aí ele tem mais de, acho que seiscentos conteúdos, mais ou menos, então a gente acaba reaproveitando, atualizando o conteúdo, que é uma coisa bem bacana para o consumidor e para o Google e relançando nas redes sociais, que é bem legal. E também você precisa entender no planejamento qual o objetivo, esse objetivo é engajamento, esse objetivo é venda, propriamente dito, esse objetivo é aquecimento, qual o objetivo do seu conteúdo, tá? Depois você vai fazer as definições de títulos, tá? A definição de um título bem chamativo, de acordo com as palavras de busca e a otimização SEO, que é super importante você fazer e aí a gente tem um método específico de SEO que um outro curso, um outro momento a gente vai trazer para vocês, tá? Então deixa eu só mostrar para vocês aqui uma ferramenta que a gente usa, pelo menos duas ferramentas que a gente usa de uma forma bem interessante aqui, bem legal. Uma delas aqui a gente utiliza o próprio planejador de palavras-chave do Google, tá? Do Google Ads, então o que a gente faz? Ferramentas, tá? Planejador de palavras-chave, vai cair nessa telinha aqui, uma telinha antes, né? Que você vai digitar a palavra-chave que você quer, então digamos que nós estamos escrevendo aqui para o nosso negócio, o marketing digital, tá? Marketing digital é uma palavra ampla, a gente já percebe aqui que ela tem 90 mil buscas, então é uma palavra bem legal de você fazer conteúdo, tá? Marketing digital, por exemplo, o que é marketing digital? Conheça os fundamentos de marketing digital, você sabe como trabalhar com marketing digital, como ganhar dinheiro com marketing digital, então assim você vai fortalecendo a sua palavra-chave que é marketing digital. Mas aqui é uma palavra-chave de topo de funil, né? Então você não tem assim, não espere vender com essa palavra-chave, mas aqui é você resolver dúvidas, dores, questões, dificuldades, problemas, anseios do seu consumidor, tá? Mas depois você pode também verificar aqui, por exemplo, marketing online, agência digital, agência de marketing digital, são tudo palavras, são todas palavras-chave que você pode utilizar para trazer engajamento para o seu público, tá? Você pode selecionar aqui, ó, e aí você vai ver quais aquelas palavras-chave que tem mais busca, né? Então aqui, ó, SEO, tá relacionado com marketing digital, então a gente pode fazer conteúdos de marketing, de SEO. O que é marketing digital? Tem 14 mil buscas, agência de publicidade, mídias sociais e assim vai, tá vendo? Plano de marketing, curso de marketing digital, você pode falar, por exemplo, quais são os principais cursos de marketing digital, no nosso caso, né? E se a gente dá um curso de marketing digital, a gente pode também escrever artigos sobre isso e assim vai, tá? Então você vai vendo aqui quais são as palavras-chave e tirando muitas e muitas ideias. Um outro, isso aqui é gratuito, essa ferramenta é gratuita e aqui é uma outra ferramenta que a gente utiliza, que aí é mais, bem mais completa, mas ela é paga, tá? Então da mesma forma, a gente tem aqui várias ferramentas, tá? A gente entra aqui na análise de palavras-chave, é, é, Keyword Magic Tools, vou clicar que você pode fazer várias listas, né? Então eu venho aqui e coloco lá, marketing digital, pesquiso, e aí ele me traz aqui uma série de ferramentas de, de pesquisa de marketing digital e aqui uma correspondência ampla, né? Eu posso falar, é, selecionar uma correspondência de frase para de repente eu achar aqui títulos mais interessantes e eu posso também achar uma correspondência exata, tá? Então aqui uma correspondência exata, correspondência de frase e correspondência ampla e aí eu vou tendo aqui ideias para eu fazer os meus conteúdos de vídeo, de artigos e assim afora, tá? Essa ferramenta é bem legal porque além de, de, de você ter análise de palavra-chave, ela te dá insights, ela te dá análise de lacunas, é, 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 várias ideias de, é, SEO, então assim, é, te dá, é, é, algumas dicas, por exemplo, de análise de, 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 do seu conteúdo e assim vai, tá? A gente tem também o nosso, a nossa ferramenta de SEO, então a gente acaba não utilizando muito essa parte de, de SEO aqui, mas é uma, uma opção também de você poder usar e agregar e aí tem uma série de outras ferramentas, mas aqui a gente acaba utilizando mais essas duas, uma paga e a outra gratuita, ok? É, então tá aí a otimização. Bom, outra coisa bem importante que você precisa fazer é o reaproveitamento do conteúdo, tá? Então como é que a gente, a gente normalmente, a gente faz aqui? É, a gente indica você fazer. É, artigo, sem dúvida nenhuma, porque hoje o Google, ele ainda não consegue ler o vídeo, né? Você precisa colocar ali as palavras-chave, você precisa colocar o título, etc, tal, pra ele poder identificar o que que tem no vídeo ainda, né? Mas possivelmente mais adiante ele vai conseguir entender o que tem dentro do vídeo e gerar conteúdo em cima disso, é, gerar índices em cima disso, né? E o que que então a gente, normalmente a gente faz? A gente faz artigos, tá? Porque daí não precisa, é, 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 ter assim um garoto propaganda, uma pessoa que sabe fazer vídeo, etc e tal, mas é muito, muito, muito recomendado se na sua empresa você conseguir fazer vídeos do seu produto, do seu material, é, explicar o seu produto, seu material, sua empresa, é, tirar dúvidas, questões e tal, por vídeo. E aí o que que você faz? Você pega um determinado vídeo, ok? E nesse vídeo você, é, é, faz outros artigos. Então fiz lá um vídeo, você pode fazer um blog, escrever sobre aquele vídeo, você pode fazer posts nas redes sociais e utilizar também determinados canais específicos reaproveitando o seu conteúdo, tá? Então, se você tem, por exemplo, um vídeo no YouTube completo lá, sei lá, de, é, 15 minutos falando, dando uma dica, mostrando o seu produto, o funcionamento, etc e tal, você pode quebrar isso em vídeos menores, opa, desculpa, em vídeos menores, por exemplo, no máximo de 240 segundos no Facebook, mas a gente recomenda você fazer vídeos curtos, assim, de 15 segundos, dando uma dica aqui, uma dica ali, pra você até ter mais, é, é, quantidade. Você pode fazer cards e, no card, fazer uma chamada pra pessoa clicar e ver o seu blog, tá? Com frases do vídeo, etc e tal, 3 a, 2 a 3 drops com os melhores momentos do vídeo e a gente recomenda você impulsionar. Às vezes as pessoas, elas acham, tem uma linha de pessoas aí ensinando fórmulas mágicas e tal, ó, não existe isso, tá? Não, coloca lá o seu conteúdo no Facebook e você vai ganhar curtida, comentário, não sei o que, ó, pessoal, desculpa a sinceridade, mas quem tá falando isso não sabe o que tá falando ou está mentindo, desculpa, assim, bem a sinceridade. Por quê? Porque pra você ganhar relevância curtida, comentário, etc e tal, a pessoa tem que ter interesse. Então, alguns casos, até concordo, até acho que, por exemplo, sei lá, trabalho com receitas de bolo, receitas de bolo fitness, receitas de bolo funcional, isso é interesse da pessoa, né? Como emagrecer, interesse da pessoa, tá? Sei lá, tem um canal lá de igreja, de pastor não sei das quantas, o que vai acontecer? Você é interesse, você tem um público que tem interesse naquilo ali. Agora, pra negócio, pra business, é, olha, eu nunca vi e nunca consegui também fazer e nunca vi alguém na prática de verdade, cara a cara, falando, não, eu montei lá um canal que fala sobre, sei lá, engenharia mecânica e nesse canal eu consegui ganhar. Não, isso não existe. Então, você precisa realmente fazer os seus vídeos e impulsionar os seus vídeos pra que você possa ficar mais conhecido, até porque, veja, você pega o Facebook, você tem lá 100 mil curtidas, tá? O Facebook vai mandar o seu conteúdo pra mais ou menos 5% desse, quando muito, né? Quando muito vai te mandar aí, o AdHank vai te mandar aí pra 5% do seu público. Então, primeiro, pra você ter 100 mil curtidas, você tem que ser bem relevante e depois você vai acabar sendo impulsionado organicamente pra 5%, aí no máximo, às vezes 2%, às vezes 3%, das pessoas que curtiram a sua fanpage. Então, você precisa impulsionar, sim, no YouTube, no Facebook, no Instagram, pra que a coisa, ela aconteça, tá? Aí você pega esse vídeo, você faz uma versão de 60 segundos mais ou menos pra feed, 3 trechos aí de 15 segundos pra storage, porque daí você vai aproveitando em tudo que é canal e todas as estratégias dos diversos canais, YouTube, Facebook, Instagram, tá? Pode fazer também dois cards e você pode fazer um highlight pra IGTV, que é do Instagram, tá? Você pode utilizar também esse vídeo pra um blog e, da mesma forma, você pode fazer um artigo de blog, tá? E utilizar ele no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tá? E também o seu vídeo, utilizar também um videozinho mais curto aí de uns 5 minutos no LinkedIn, também é uma opção bem legal, tá? Então, aqui você pega o seu conteúdo e você reaproveita em vários lugares. E depois que você fez o seu conteúdo, esparramou ele pra todos os lugares, o que você precisa fazer? Métricas, você precisa medir de uma forma, assim, bem de perto o que que tá acontecendo com os seus canais. O que que a gente usa aqui? Uma ferramenta gratuita do Google mesmo, que é o Google Analytics. Você pode utilizar também outras ferramentas, que é o Social Blade, o Route, o Switch, o M-Labs e tantas outras que tem aí. Você pode escolher alguma de mercado que te agrade e que você esteja mais familiarizado. Mas pra definição de métrica, você pode usar perfeitamente o Analytics, não custa nada, é de graça. E também as métricas das próprias plataformas. O YouTube tem métrica, o Facebook tem métrica, o Instagram tem métrica, então você pode utilizar, o LinkedIn tem métrica, você pode utilizar as próprias análises e métricas das ferramentas que já tá de bom tamanho. Não adianta também você ter um milhão de análise, porque não dá tempo de você ter lá uma planilha com 700 métricas pra ficar avaliando, não tem como, tá? E daí você usa também o Inbound Market, utilizando o seu conteúdo pra Inbound Market, que é você fazer fluxos de nutrição, aí você manda, por exemplo, um vídeo em um determinado e-mail, você manda, por exemplo, um artigo que você fez no blog em outro e-mail, um depoimento em outro e-mail, um e-book em outro e-mail. Então tudo isso vai fortalecer e vai ajudar a sua estratégia de vendas. A gente tem aqui, por exemplo, casos de que a pessoa entrou em contato com a gente num determinado período e dois anos depois ela efetivamente fechou o negócio conosco e nesse período a gente foi nutrindo ela com o Inbound Market, uma ferramenta própria que a gente tem. A gente tem um fluxo de nutrição, acho que de 24 meses, se não me engano, onde a gente manda conteúdos, a gente manda de uma forma diversificada, né? No começo, a cada 10 dias, depois uma vez a cada 15 dias, depois a cada mês, a gente manda algum tipo de conteúdo, um depoimento, um e-book, um infográfico pra que a pessoa não esqueça da gente e isso gera resultado, tá? Não gera muito resultado, mas gera resultado e é importante você ir consolidando de todas as formas o seu negócio, tá? Então, pra que que serve aqui o marketing de conteúdo, né? Ele serve pra relacionamento, tá? Deixa eu até ver aqui na minha apresentação, acabou tendo aqui uma falhazinha. Deixa eu só ver aqui porque eu tinha um slide aqui que não apareceu e eu quero mostrar esse slide, tá? Um só um minutinho, tá aqui... Ah tá, achei aqui, beleza. Então, vamos lá. Pra que serve o marketing de conteúdo? Então, ele serve pra relacionamento. Você se relacionar com o seu público, é fundamental isso. Nós estamos na era da experiência, na era do relacionamento. E o marketing de conteúdo, como você vai resolver dúvidas, dificuldades, medos, dores, você acaba de uma forma digital se relacionando com o seu público. Gera autoridade, você tá mostrando que você conhece do que você está falando. Gera confiabilidade, porque hoje assim, alguém chegar e falar assim, eu sou bom no que eu faço, né? Eu conheço o que eu faço, é muito fácil, tá? Agora, você mostrar em vídeos, você mostrar em artigos, em e-books, em infográficos, que você realmente é uma empresa, que a sua empresa realmente conhece o que está fazendo, o que está falando, aí é uma coisa bem diferente. Então, gera credibilidade. Gera brand, porque muitas pessoas vão estar vendo o seu conteúdo, elas vão estar compartilhando, vão estar comentando, vão estar indicando e gera um brand legal pra sua marca. Gera tráfego gratuito, porque é importantíssimo você ter o tráfego pago e o tráfego gratuito, já vou falar um pouco mais sobre isso. Gera negócio, sem dúvida nenhuma, e apoia o remarketing e o embalde. Por exemplo, quando você tem lá já alguns conteúdos de alta qualidade, quando alguém entra na sua página, na sua página de captura, assiste um vídeo, etc., você pode fazer remarketing utilizando outros conteúdos, depoimentos. Você pode dar um e-book pra pessoa no remarketing e isso é uma estratégia bem legal. Você pode reaquecer através do remarketing, dando novos conteúdos pra pessoa. Você pode utilizar, como eu falei aqui, aquele fluxo de nutrição de dois anos que nós temos aqui via embalde marketing. Então, a pessoa não esquece da sua marca, não esquece do seu produto, não esquece do seu serviço. E isso é muito legal. Então, é um apoio que o marketing de conteúdo dá, tanto pra remarketing quanto pra embalde marketing. Olha que legal aqui pra vocês verem. Isso aqui é um case que a gente tem aqui, um dos cases que a gente tem aqui. E a gente tem aqui uma média de crescimento. Então, é bem legal isso aqui, você acompanhar que o projeto vai crescendo. Você pode ter certeza que aqui, quando deu uma diminuída, é porque a empresa parou de trabalhar com a constância. Então, aqui você precisa dar uma olhada e falar, opa, peraí, preciso retomar isso. Isso aqui a gente tirou do Google Analytics. E olha que legal. Através do marketing de conteúdo, tivemos 13 mil pessoas passando pelo portal, pelas páginas do cliente. E semanalmente, 2.800 pessoas e diariamente. Imagina que você tem diariamente, você tem uma loja física e todos os dias, 474 pessoas entram na sua loja pra ver algum produto, algum serviço. Imagina a quantidade de possibilidades que isso gera. E aí, assim, começou desse jeito? Não, começou com zero. Isso aqui é igual regime. Você quer perder 30 quilos, mas você não vai perder 30 quilos da noite pro dia. Você vai perder 10 gramas, 100 gramas, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 30 quilos. Opa, cheguei no meu objetivo. Legal. Aqui é a mesma coisa. Ah, tem um monte de gente que já faz blog, que já faz vídeos, etc. E tal, cara, mas vai lá, vai você, faz, mostra, incentivo. Por quê? Porque uma hora você vai se consolidar e com toda certeza são materiais que você vai utilizar na sua empresa pra muitas e muitas possibilidades de negócio, tá? Outra coisa muito legal e importante. Não apoie a sua empresa só em tráfego pago, tá? Tráfego pago é fundamental, é excelente, precisa ser feito, mas a gente recomenda. Na verdade, acho que o Google, acho que eu vi essa informação do Google, que ele recomenda você ter 50% de tráfego pago e 50% de tráfego orgânico, tá? Eu, particularmente, acho que você tem que dividir um pouco mais esse gráfico, tá? E você ter um percentual de tráfego orgânico, um percentual de tráfego pago, um percentual de redes sociais, um percentual de indicações dos seus clientes, um percentual até mesmo de ligações telefônicas, um percentual de porta a porta, enfim. Você precisa diversificar. Por quê? Porque se você tá apoiado o seu negócio em apenas um meio de publicidade, se esse meio de publicidade der problema, o seu negócio, ele arruína, tá? Eu já falei pra vocês no começo e volto a repetir. Dias atrás, o Google, ele parou de liberar a condição de você publicar campanhas ads, do Google Ads, pra assistência técnica. Então, o que que acontece? Se as empresas não tiverem outros meios de tráfego, outras fontes de tráfego, pro seu negócio, a empresa tá bem complicada, tá? Outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu já tenho lá meu Facebook. Relembra a elas que o Orkut até, algum tempo atrás, era uma baita de uma rede social e aí tantas outras que nós já vimos aí entrar, começar e acabar da noite pro dia. Então, cuidado quando o seu negócio tá apoiado só em uma fonte de tráfego. Você precisa ter uma diversidade de fontes de tráfego. E lembrando que, quando você tem vídeos, eles são seus. Quando você tem artigos, eles são seus. Quando você tem materiais ricos, eles são seus. Eles são propriedades intelectuais do seu negócio. Ativos do seu negócio. Então, o marketing de conteúdo é muito importante. Agora, vamos então começar já fazendo um monte de marketing de conteúdo. Não. Você precisa equilibrar, porque todo negócio precisa vender. E a venda de cara, não existe algo que mais traz negócio imediato do que o Google Ads. Então, pensou, vou pesquisar alguma coisa pra comprar, onde você vai? Google Ads. Então, assim, procura equilibrar isso. E, se você vai prestar serviço, procura deixar isso nas metas. Lá no começo, onde a gente falou, bem clara pro seu cliente. Ok? Tipos de conteúdos que a gente faz? A gente faz um bloco de conteúdos, que a gente chama assim, um bloco que é mais... Não é que é mais tranquilo, mas que é mais importante, digamos assim, pra você fazer. Que são vídeos, artigos, e-books e e-mails. São conteúdos. Esses quatro conteúdos são conteúdos que são super importantes você ter de cara no seu negócio. Tudo bem. Vídeo é complicado de fazer. Faça artigos. Pelo menos artigos. Ah, não precisa fazer quatro artigos por dia. A gente recomenda que por mês você faça pelo menos quatro artigos por mês. Um por semana. Pra que a sua audiência, ela se mantenha, a sua frequência se mantenha. Pelo menos uma vez por semana você trazendo coisas novas pro seu público. Mas e-books é importante você fazer. Quantos? Olha, se você puder fazer dez e-books, faça dez e-books. Porque são realmente livros com o conteúdo mais aprofundado, mais rico. E você depois consegue utilizar isso em outros canais de comunicação como embound marketing. E-mails o tempo todo. E-mail marketing. E-mail com dicas. E assim vai. Aí claro, cuidado com spam. Cuidado você não comprar listas de e-mail. Não, pessoas que realmente se cadastraram, que são seus clientes. É super importante você ter pelo menos esses quatro pilares sendo feitos na sua empresa. Depois você pode fazer infográficos e posts nas redes sociais. É bem importante, bem bacana você fazer também. E depois você pode fazer outros tipos de conteúdo como postcats, palestras, slides, eventos, webinários, lives, reuniões. Enfim, aí você pode ir afora com vários e vários e vários outros tipos de conteúdo. Ok pessoal? Então isso aqui são as estratégias que a gente utiliza internamente. A gente pega aqui os nossos vídeos e replica ele para tudo que é rede social do nosso interesse. O que a gente está usando aqui hoje internamente de uma forma muito forte? Youtube, LinkedIn, a gente usa também Facebook, Instagram e o nosso blog e site de uma forma muito, muito, muito forte. Então a gente sempre faz o que é jeito. Eu fui lá, fui e fiz um novo artigo. Eu publico esse artigo em todas essas redes sociais. Fiz um vídeo, publico o vídeo em todas essas redes sociais. E alguns vídeos eu também crio um artigo para que eu possa também ter o vídeo de forma textual para que o meu ranqueamento no Google também fique melhor. Espero que você tenha gostado das dicas e a gente vai se falando aí nos próximos vídeos sobre marketing de conteúdo que é uma estratégia bem legal. Um abração e até o próximo.